Se se ajoelhar, tem que rezar Se se ajoelhar, tem que rezar O padre vigário, não é otário Ele me mandou rezar um texto Até desconheço, tanta aflição Padre nosso, Ave Maria Reza de coração, meu padre mandou avisar Pra rezar um texto, meu padre mandou rezar Um texto Dá uma rosa para o meu amor Dizer coisa linda, mesmo que seja feia Para alguém se alegrar Principalmente a minha mulher Virou gorda, tão feia, baleia Que quer ficar linda, se maquiando Que ficou gorda, baleia Feia, que quer ser linda, se maquiando Meu padre mandou avisar Pra rezar um texto, Ave Maria Cheia de graça Para rezar um texto Fala, meu Jesus Cristo É muita coisa nesse mundo Cheia de graça